Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Yensen, de redação. E hoje quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante para a correção do texto de vocês na prova. São as cinco competências do Enem. Vamos lá? O que acontece? Cada competência vale 200 pontos e observa um aspecto específico do texto. Tanto da gramática, como da coesão, da estrutura e mesmo da coerência da organização do texto de vocês. E no total, fechamos a nota 1000, que é o padrão da prova do Enem. Então, vamos entender um pouquinho sobre essas cinco competências? Espero que você esteja preparado aí com papel, caneta e faça as anotações. Olha só, competência número 1. Essa competência vai avaliar toda a parte gramatical do texto de vocês. O que isso significa, professora? São as regras gramaticais de fato. Ou seja, envolve a questão da ortografia correta, acentuação, concordância, regência, colocação dos pronomes, adequação quanto ao novo acordo ortográfico, uso do hífen, a própria separação silábica das palavras no final de cada linha, uso dos sinais de pontuação, uso correto, por exemplo, de letras maiúsculas e minúsculas, a pontuação relacionada a quando vocês apresentam citações ou mesmo o nome de livros e filmes. Então, são vários pequenos detalhes que englobam essa ideia gramatical. Então, escrever o texto de vocês, corrigir o rascunho antes de passar a limpa é muito importante, porque às vezes um acento que havia ficado esquecido, ou mesmo a troca de um S por dois S, vocês podem perceber nesta leitura. E é uma competência, entre aspas, tranquila para conseguirmos os 200 pontos, mas é preciso atenção a todas as regras gramaticais, certo? Aí, olha só, vamos à competência número 2. O que essa competência traz de interessante? Ela vai avaliar de vocês, por exemplo, a interpretação da proposta dada, a utilização de diferentes áreas do conhecimento e a adequação de tudo isso no tipo dissertativo argumentativo. Então, olha que interessante, nós temos aí três elementos que valem 200 pontos. Então, o primeiro de tudo é interpretar o tema, a proposta, o que está sendo pedido. Então, vocês precisam ler os textos de apoio, ler a pergunta ou a afirmação-chave, compreender quais são as palavras que estão ali, quais são as palavras que mais se repetem. Por exemplo, ter atenção para palavras como impacto, consequências, causas, que podem delimitar o tema de vocês. O Enem tem algo muito interessante, que geralmente a proposta traz uma afirmativa e você precisa opinar sobre essa afirmativa. Mas é preciso ter cuidado também quando é uma pergunta. Então, a resposta de vocês já será a própria tese. E outras observações que é preciso estar atento é, por exemplo, o uso das conjunções nessa proposta. Se eu tenho um ou, significa que é alternância, eu preciso escolher um lado ou outro. Mas se eu tenho uma proposta que traz e barra ou, significa que eu tenho mais possibilidades de mostrar a minha opinião. Eu posso tanto escolher um lado como o outro ou mostrar os dois. E tudo isso é a atenção da interpretação. Bom, ainda nessa competência, o que eles vão avaliar de vocês? O uso das diferentes áreas do conhecimento. Ou seja, ao longo da construção do texto, do contexto do tema, dos argumentos que vocês escolherem, se há essa diferenciação em diferentes áreas. Por exemplo, mostrar um aspecto da história, outro da economia, ou uma citação referente à filosofia, um exemplo prático da medicina, utilizar a literatura, a geografia, histórias, diferentes áreas que possam conversar no texto. Também estará sendo avaliado nessa segunda competência. E ainda, nesta mesma competência, olha só que interessante, vai ser avaliado se, de fato, vocês escreveram a tipologia argumentativa. Ou seja, a introdução que apresenta uma tese, uma opinião, os argumentos que comprovam essa tese e o fechamento do texto trazendo uma possível solução, uma intervenção para esse problema. Então, esses três itens são um conjunto que serão avaliados ao longo do texto. Não estará em um parágrafo específico ou outro. Por isso, a ideia é de passar todos esses elementos pelo tipo dissertativo, certo? Então, aí é preciso ter cuidado, mas o treinamento é feito justamente a partir da argumentação para que vocês não percam pontos nessa competência, ok? E aí, olha só, chegamos na terceira competência, super importante também. E como eu brinco em sala de aula, é o recheio do nosso bolo, o recheio da nossa redação. O que isso significa, professora? Olha só, a terceira competência vai avaliar a argumentação de vocês. Ou seja, é saber utilizar diferentes informações, dados, exemplos para que possam comprovar a tese. Bom, nós já vimos que a tese é a ideia da opinião, é o que vocês vão defender no texto. E os argumentos é a comprovação dessa defesa. E a competência três avalia justamente essa organização dos argumentos. Na prática, o que isso significa? Anote aí. Significa você utilizar elementos práticos que você comprova a opinião. Por exemplo, utilizar um exemplo, tá? É o primeiro argumento básico, é uma das estratégias. Depois, vocês podem explorar citações, tanto filosóficas, literárias, históricas, da sociologia, ou mesmo da medicina, enfim. Podem utilizar também pesquisas e dados científicos, dados estatísticos, para colocar nessa comprovação. Vocês podem utilizar a técnica de causa e consequência, dependendo do tema. Ainda é possível fazer também comparações, que é uma estratégia muito rica. Por quê? Dependendo do tema, você pode fazer uma comparação histórica. Como algo funcionava no século XVIII, depois no XIX, ou hoje na atualidade, vocês podem comparar diferentes regiões do país, ou mesmo do globo terrestre. Também é possível fazer uma comparação entre as diferentes idades, as faixas etárias, as diferentes gerações. Então, dependendo do tema, você pode explorar estratégias diferentes. Qual é a lógica para garantir esses 200 pontos nessa competência? É que vocês consigam trabalhar, no mínimo, duas estratégias. Uma diferente para cada argumento. E olha só que interessante que eu vou comentar agora. Lembrem que na competência 2, nós tínhamos três elementos a serem avaliados, certo? Nós vamos juntar a competência 2 e 3 no seguinte aspecto. Quando eu uso as comprovações para a tese, nada mais do que eu estou aproveitando as diferentes áreas do conhecimento. Então, se o meu exemplo envolve a geografia, a minha citação pode envolver a literatura. E aí, eu já tenho as duas estratégias e duas áreas do conhecimento diferente. Então, por mais que sejam competências específicas, o texto é sempre lido e avaliado em um conjunto. Então, vocês vão trabalhar tanto a competência 2 como a competência 3 próximas, certo? Aí, nós já chegamos à nossa competência 4, que é muito tranquila. Por quê? Competência 4 vai avaliar a coesão do texto de vocês. O que é coesão mesmo, professora? Muito simples. A coesão são as ligações entre as frases, as orações e os parágrafos. Ou seja, é o uso adequado das conjunções, de preposições, o uso de advérbios que possam demonstrar a opinião de vocês. Então, são palavras que, ao longo do texto, demonstram essa conexão, certo? Então, lembrem, também é uma competência que avalia o texto como um todo. E, para fechar, olha só, chegamos à nossa querida competência, a competência 5. Por que ela é tão preocupante para alguns alunos? Porque é a competência que vai avaliar a proposta de intervenção que o Enem pede. O detalhe que é comentado ali na competência de vocês, ela tem que ser algo que respeite os direitos humanos, e abrange a ideia da diversidade. O que eu preciso cuidar? Bom, nós não vamos resolver todos os problemas do mundo em uma redação, certo? Então, o importante é que a ação de vocês seja concreta e bem explicada, e de acordo com o posicionamento de vocês. Como fazer tudo isso, professora? É muito simples. Você vai cuidar da sua opinião, como você demonstrou esse problema, e sugerir uma ação para os argumentos que ali você colocou. Então, é preciso dizer o que vai ser feito, por quem vai ser feito, por que isso deve ser feito, e como isso será feito. Respondendo todas essas perguntas, você terá a sua competência realizada no sucesso, certo? Então, aproveite essa explicação, espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, e reveja esse vídeo quantas vezes for necessário para que você chegue à nota mil da redação, certo? Boa prova!